O Astra deve estar lá perto do Angelone, KSL Passou na direção contrária da reforçada da Ilha de Silveira Próximo da Belcapela Deve estar lá perto do Angelone agora, KSL Abre em si que o drone mais bonito do anterior Porto Estreca e Camilo Amarelo, KSL Aqui você vê no sentido do Angelone A Guarnissão está visualizando um carro parecido em cima do elevado do Angelone Porém ainda não reconhece o seu arco, KSL Estamos chegando perto, está vendo? Caralho, Ronaldo Deixa eu propagar Não Aqui, 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 aqui Está na frente da Automecânica Francesa Na frente da Automecânica Francesa Na frente do Angelone, KSL Na frente do Angelone, KSL Estacionou 3102, passou os dois Estão chegando, eles estão chegando Vamos fazer a volta aqui Oh Vai lá, vai lá Vai lá Acompanha, Brisa Acompanha 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 Vai, 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 vai Vai, senhor Vai, senhor Fiquei! 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 Bota a mão aí, bota a mão aí, bota a mão aí Bota a mão aí, bota a mão aí, bota a mão aí, não tira a mão daí Tá vindo aonde, guri? Olha pra frente, olha pra frente e bota a mão na parede Bota a mão na parede e olha pra frente, tu saiu da onde? Eu saí da palhaça Tá, tava aonde agora? Tu veio lá pra palhaça direto e buscou a tua mulher? Tá, tu não foi no Morro da Caixa Confirma, é eles ou é eles? É, confirma, confirma eles no Morro da Caixa Fiquei que tem errado teu carro Tá abordado em frente, hoje não é? Fiquei que eu guardo seus copiários Copiado pela 14 Fiquei que me deu o carro, guri Vou mandar mais uma vez Ô, Brita, ganhei ele aqui pra eu tirar minha vetura do caminho Fiquei, copiou, já tá morto Fiquei 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 Tudo limpa, tudo limpo Tudo na arma, no chão da rua Ei, tem droga Ela veio depois Excelente Bom Não sei nem o nome da rua aqui Já vou passando Indo pra Chico Mendes, hein? Indo pra Chico Mendes Camiseta vermelha Camiseta preta Da direta direção Vai, cara, sentido Morro do Flamengo Bike India Fox Rock 1860 Bike India Fox Rock 1860 Meu Deus Meu Deus Passou direto ao morro do Flamengo Tá indo pra Chico Mendes Desceu 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 aqui do Chico Mendes E indo pra 12 de Julho Então é pra Grota Não, pra Grota Cuidado aqui eu vou segurar Vai pra Grota Entrou na Grota Entrou na Grota Dois elementos possíveis Subiu no Batalhão Subiu no Batalhão Ei, caralho Subiu, hein? Tá lá, tá lá, tá lá Tira, 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 tira Cuidado com a troca-tira Passando aqui Passando aqui próximo ao panorama Passando próximo ao panorama Próximo ao panorama Tá entrando na capa ali Viu, hein? Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá 2860 Mkf 2860 Cuidado, meu, segura aqui Não, não, não Tá lá, tá lá, tá lá Segura aqui, não, não, não Meu Deus, tá lá, ó Vai, vai Tá indo pro straight Tá indo pro straight Cuidado aí, tá indo pro straight Tá indo pro straight Ouviu falar que depois Tá, tá, tá Tá indo sentindo ao straight Sentindo ao straight Tá indo aqui o cavalo de maior x Tá indo pra fazer o maior x Tá indo pro cavalo de maior x Passando aqui Subiu a Valdemar Ulrichs Não, passou direto Passou, cortou Passou direto aqui a Valdemar Ulrichs Tá subindo sentido Não dá pra andar nunca Tá subindo aqui direto Agora eu perdi de vista Cuidado aí, cuidado aí Perdi de vista Acho que ele entrou aqui Tá bem perdendo de vista Acho que ele entrou aqui Acho que ele entrou aqui Tá bem perdendo de vista É uma moto Um cara de preto e outro de vermelho Passou alguma moto com dois indivíduos aqui agora Pra lá? Foi pro straight Foi pro straight Foi pro straight Foi pro straight Tá, o pessoal ainda consegue Foi pro straight Seguiram, seguiram Foi pro straight Uma moto Uma moto, uma moto com dois Uma moto com dois Um de vermelho Uma moto, motocicleta Ah, não dá pra acelerar empirical Os cara são loucos também, né? Poderia eu ter pego um... Não, 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 pois é, não Sumiu, Guerreiro, sumiu Ou eles devem ter voltado lá pra área Não, mas vão aí na Maloca, pode ser? Eles devem ter voltado lá pra área Porque eu acho que eles fizeram a volta Um moletom preto e outro moletom vermelho Não, não Deve ter voltado pra lá, cara Agora já não entro mais Um estava com o moletom vermelho que pilotava E o outro que... Agora já passei na frente de ônibus De fundo e não deram... É, é É Era uma Titã, amigo Agora a cor eu não consegui verificar Mas aí era escura, creio que era preto Não, 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 não Uma Uma Vamos lá. 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 Vamos lá.